Vamos lá, vamos ver se pega um bichão de noite, mas a hora que eu não pesco de noite, vamos tentar pegar umas, vamos chegar quietinho, que pode ser que ela esteja aqui no canto. E vamos ver se bate. Não bateu. Vamos ver esse tipo de isca que vem sujeirinha. Vamos ver se conseguimos tirar umas traíras dentro da água. Essa isca é animal, essa isca eu tenho pegado uns par dela com ela, mas é de noite. Tem que ter paciência. Opa. 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 Esse cara trabalha bem pra caramba Olha lá Olha lá Olha onde estavam aqui Olha lá Minha filé Filé Pula criança Vou tirar ela pra não judiar muito Olha lá Caiu dentro da água Que susto Cara brava Bicho